O que faz um projetista estrutural? Quem eu devo contratar primeiro? O arquiteto, o engenheiro ou um técnico? Essas são algumas perguntas que as pessoas fazem para a gente, que é projetista estrutural, e quando surge a ideia de se construir, certo? Ou apenas elaborar os projetos para ter uma ideia da viabilidade, dos custos e começar a tirar o seu sonho do papel. No vídeo de hoje, quero conversar com vocês sobre a carreira de projetista estrutural e também compreender a função de cada etapa do projeto. Qual é a diferença entre um projeto arquitetônico, um projeto estrutural? Então, se você está querendo construir e está com dúvida de qual profissional contactar primeiro, de como iniciar a retirada do seu sonho do papel e colocar na realidade, esse vídeo é para você também. E é para você também que está pensando em seguir na área de projetista, seja estrutural, seja de instalações, seja elétrico, seja arquitetônico, enfim, qualquer que seja o projeto, esse é o vídeo para você. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Quando a gente fala de projetos, seja de uma casa, um edifício, um comércio, a gente pode entender como a medicina. Vamos fazer uma analogia que com certeza você já ouviu. Quando você sente uma dor, você vai no pronto-socorro. O primeiro profissional que te atende é o clínico geral. Porém, se tem algo ali muito específico, uma dor no coração diferente, uma luxação na perna ali, que não tem a causa muito bem elucidada, ele te encaminha para o especialista. O especialista também é um clínico geral que se especializou em uma determinada área da medicina. E a mesma coisa a gente pode aplicar na Engenharia e Construção Civil. A área de projeto, ela se estende, desde a parte arquitetônica, a parte de design, a parte de imóveis, planejamento, jardinagem, toda a parte estética, com uma parte estrutural, com uma parte de instalações elétricas, hidráulicas, o que a gente chama de hidrossanitárias também, esgoto, pluvial, drenagem, que está muito em alta. Temos os projetos complementares, que são esses, que se complementam ao arquitetônico e ao estrutural. E é muito interessante compreendermos que um projetista, ele é capacitado a projetar. Porém, ele precisa ter a sua especialização, não necessariamente ter feito um MBA, uma pós-graduação, ele precisa ter experiência no desenvolvimento desses trabalhos. Porque quando a gente coloca na prancha, na folha, ali o papel aceita tudo. Mas será que aquilo realmente é exequível? Será que aquilo, na realidade, pode ser feito como a gente pensou? Então é muito importante a gente compreender isso também. Uma curiosidade bem legal, é quando a gente fala de calculista estrutural. Para vocês terem uma noção também, de como as coisas evoluem. No passado, era muito comum o termo calculista estrutural, por quê? Quando tinha um edifício para ser calculado, um prédio, tinha os engenheiros-chefes, que eles modelavam, eles faziam a concepção estrutural, a dimensão das peças, dos elementos, da laje, todo aquele pré-cálculo, aquela pré-análise para definir os elementos. E a partir daí, tinha um batalhão de engenheiros, que faziam os cálculos dos elementos isolados. E aí era na mão, não tinha softwares, não tinha ferramentas automatizadas, era uma calculadora no máximo ali, dependendo do ano, antes disso nem tinha, e era feito na mão. Por isso que o termo calculista estrutural, ele é aplicado a engenheiros que trabalham com projetos estruturais. Porém hoje, o mesmo engenheiro que faz os cálculos, também pode fazer os desenhos. Até porque muitas das coisas saem automatizadas. E se você está perguntando, tá, Felipe, mas qual é a diferença entre arquiteto e engenheiro? E técnico, por exemplo. Vamos entender que o arquiteto, todos os seus estudos, as suas pesquisas, estão focados no quê? Na convivência do ambiente. Na sua utilização, no seu conforto. Então o arquiteto, ele define um projeto. Arquitetônico, paisagismo. Projeto de jardinagem também, que está muito em alta, né? A gente fala muito de construções verdes. Então o arquiteto, ele tem todo o conhecimento, a capacitação, né? Pra poder elaborar um projeto que atenda às necessidades do cliente. É muito comum o cliente ter ideias na cabeça que muitas das vezes não é execuível. Ou vai ficar ruim. Sim, pessoal, já tive vários clientes que queriam fazer coisas que realmente não iam ficar legal. Então cabe ao profissional apresentar pro cliente as possibilidades. E o arquiteto, ele vai apresentar as possibilidades de melhor aproveitamento dos ambientes, parte de ventilação, iluminação, posição perante ao sol. Então o arquiteto, ele vai definir o layout das construções. E é bom também entender que existe toda essa parte executiva, que a gente chama, né? O arquitetônico, estrutural, instalações. E antes temos os projetos legais. A parte de projetos legais são as aprovações. Seja na prefeitura, corpo de bombeiro pro AVCB, vigilância sanitária, que é a LTA. Então temos aí os projetos legais que tanto arquiteto como dinheiro também podem desenvolver. Mas e os técnicos? A gente tem técnico de edificações, técnico em construção civil, técnico em algumas especialidades. O técnico de edificações, por exemplo, que também é minha formação, ele está limitado a 80 metros quadrados aqui na minha região de construção, ou ele pode legalizar construções, fazer projetos de prefeitura, aprovação, alvará, desde que esteja dentro dessa metragem. É uma metragem pequena, infelizmente. Porém, você consegue desenvolver outras demandas no mercado. O técnico é muito bom. Eu sempre indico pra quem quer trabalhar mais com a prática, execução, gerenciamento. Isso vai te dar uma base muito boa pra executar. Porém, a parte de projeto é um pouco mais restrita. Até porque a carga horária do técnico de edificações é muito menor que o de um arquiteto, de um engenheiro civil. Então, precisa sim ter essa compreensão do tanto que foi estudado, aprendido, e pode ser tomado a responsabilidade técnica. Lembrando que todo projeto, ele atrela responsabilidade técnica ao profissional. Todo projeto, ele precisa ter uma ART, no caso dos engenheiros, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, e a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Ambos os documentos têm como função oficializar, é como se fosse um comprovante que o seu projeto está sendo feito por um profissional habilitado perante ao CREI. E isso é tão importante, porque se tiver algum problema legal, judicial, ou às vezes até criminal, você tem um respaldo dos órgãos públicos. E a única garantia de você, cliente, é que o profissional que está fazendo o seu projeto, ele é habilitado. Ele pode fazer aquilo, ele estudou para aquilo. Então, sempre exijam as documentações. É IRT para arquitetos e ART para os engenheiros. Eu nunca permito um projeto ser feito sem... Mas se o cliente quiser contratar você, profissional, que está assistindo esse vídeo... Mas o cara falou que não precisa de IRT. Cara, hoje uma IRT, o menor valor, parte de 90 e poucos reais. Garanta que IRT não serve o seu serviço. Você não está vendendo IRT. Você não está vendendo assinatura, como acontece com muitos profissionais. Ah, eu só quero que você assina. Também isso é um problema. Um problema. Muitos projetistas enfrentam, principalmente quando está em dificuldades financeiras, Ah, eu só preciso que você assina a minha obra aqui. Você assina um serviço que você passa a ser responsável por aquilo. Se aquilo tiver algum problema judicial, se envolvido com alguma coisa errada, é você que vai responder. Aí não adianta você chegar perante o juiz e falar, Ah, mas eu só assinei. Não adianta. Você vai ter problemas seríssimos. Então você só assina aquilo que você fez, aquilo que você executou, aquilo que você executou, você projetou, você elaborou, você é obrigado a assinar. E IRT está aí para isso. Então não existe essa história. Ah, um serviço não precisa de IRT, vai ficar mais barato. Não vai ficar mais barato. Pelo menos para mim, todo serviço tem IRT e não fica mais barato porque não tem IRT. Não existe isso. Quer serviço mais barato? Constrói menos. É o único jeito, beleza? Eu entendo a questão da responsabilidade técnica. É muito importante. Quando a gente fala de responsabilidade técnica, é algo muito sério. As pessoas só dão a devida atenção quando dá problema. Aí não adianta chorar. Já teve colegas que perderam o registro no órgão. não podem mais exercer a profissão. Justamente por se envolverem em problemas complexos. Então a IRT tem que tomar cuidado. E voltando à questão dos projetos. Você tem ali o arquitetônico. Design. Foi definido todo o layout da sua construção que você queria. Eu falei, aqui o meu projeto arquitetônico pronto. É aí que vai entrar um engenheiro. Seja para executar depois, lógico. Mas na fase de projeto, entra o projetista estrutural. Nós, projetistas estruturais, pegamos a arquitetura. A gente sempre parte do princípio de não modificar a arquitetura. E só modifica a arquitetura em duas situações. A primeira, quando é inviável executar daquela forma. Segunda, que é o que mais acontece e os clientes pedem mesmo. Quando a construção fica muito cara. E o cliente quer abaixar o custo. Aí é do cliente. O limite, a engenharia é quase que limitada. Existem soluções aí para muita coisa. Porém, o maior limite, como eu digo isso para vocês, como experiência mesmo, que a gente já projeta aí há mais de uma década. O limite é sempre o bolso do seu cliente. Sempre. Fato. Não adianta você ter uma estrutura extremamente arrojada se o seu cliente não tem condições financeiras de executar. Você precisa adequar. E aí que começa aquela discussão. Ah, vamos colocar um pilar aqui. Aí o arquiteto só falta te excomungar. Eu entendo, porque você vai mexer no layout, na concepção original. É por isso que a gente evita. Realmente, a gente só passa para o cliente. Ó, o cliente chega e diz, ó, esse futuro ficou muito caro, ficou muito pesado, ficou muito complexo de se executar. Então, precisa reduzir o custo. Então, vamos analisar no arquiteto. O que a gente pode reduzir? Reduzir se vão, fazer um travamento, fazer uma análise mais precisa. Primeiramente, a gente tenta fazer uma análise mais criteriosa. Alguns detalhes que podem ser otimizados. E a partir daí, não pode otimizar, a gente parte para a alteração da arquitetura. E aí, depois do estrutural já concebido, não finalizado, concebido, é muito interessante, a gente trabalha com a compatibilização dos projetos. Toda compatibilização é necessária. hidráulico, elétrico, hidrossanitário, drenagem, parte de esgoto. Por quê? Senão, na hora de executar, um elemento estrutural, ele pode estar interferindo no outro. Aí você deixa para a decisão de quem está executando. Você pode dar sorte de ter um mestre de obra, um pedreiro, um engenheiro de campo que faça essa compatibilização na obra sem problema, ou você pode ter casos como esse. Tubo passando meio de viga, quebra-via, passando. Então, a compatibilização é a palavra do momento. Não só a compatibilização, mas também tudo que a gente chama de projeto BIM, que é a construção virtual. É você construir o seu prédio virtualmente. Faz o arquitetônico, a parte estrutural lançada em cima, ok. Aí você vai pegar o hidráulico, você vai lançar em cima do estrutural, você vai pegar o elétrico, lançar em cima, e ali você analisa as compatibilidades. se você vai precisar reduzir aquela viga, se você vai precisar prever um furo na viga. E toda essa compatibilização, ela, meu, ela reduz muito o retrabalho na obra. é por isso que eu sempre falo hoje, na era dos projetos, em 3D, 4D, 5D, a construção virtual é o que a gente tem de mais econômico no final das contas. Então, você vai ter um gasto maior com projetos, porém, no final, você vai economizar. Quando a gente fala de projeto, pessoal, um projeto bem executado, um projeto bem pensado, ele sempre te traz economia. Sempre. Então, projeto é investimento. Projeto não é gasto, como as pessoas falam. Ah, eu vou, já chegou em mim cliente, se pássima, querendo construir 500 metros de área construída, dizendo que não tinha dinheiro pro projeto. Aí a gente fala, cara, então vai fazer outra coisa, não vai mexer com obra, não. Tá? Não, se você não tem dinheiro pra pagar um projeto, quer pagar aí 6, 7 mil num projeto de 500 metros quadrados de construção, poxa, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. A gente realmente precisa dedicar tempo. E quanto mais complexa é um projeto, mais ele vai ficar caro, porque mais tempo, mais horas trabalhadas, mais horas sentadas, a gente vai ter que demandar. E não só isso, todo o aprendizado, todo o conhecimento que a gente tem, vai ser posto à prova. Tá bom? Então, lembre-se disso, quanto mais complexo, quanto mais área construída, mais cara fica, é normal, né? E onde moram as maiores oportunidades? Mas antes da gente falar sobre as oportunidades, vamos fechar a questão, quem faz o quê? O arquitetônico, né? Ele faz toda a parte que eu expliquei, parte de layout, de arquitetura, e mais um engenheiro calculista, um engenheiro civil, faz a parte estrutural. Lembrando que o arquiteto não pode fazer cálculo estrutural, tá? Essa é uma atribuição apenas dos engenheiros civis. Nem técnico pode fazer quando passa por 80 metros quadrados, beleza? Então, cálculo estrutural é apenas para engenheiros civis. Lembre-se bem disso. Parte de instalações, os arquitetos podem desenvolver também, tá bom? Lembrando que a faculdade, ela não ensina isso de maneira satisfatória. Então, você precisa aprender isso. E eu sempre recomendo, vai em campo, vai na obra, vai entender como é que funciona primeiro, para depois você pensar em projetar. Você não pode projetar e mandar construir algo que você não conhece. Então, é muito importante você entender o que está sendo construído, o que está sendo feito, beleza? E as maiores oportunidades para quem quer projetar está no mercado autônomo, no mercado de pessoas físicas, sim. Pessoas que querem construir a sua casa apenas. Porque as boas vagas nas grandes empresas, elas são escassas, são poucas. Você tem todo o direito do mundo de querer prestar um concurso, entrar em uma empresa privada. Aí vai muito mesmo do profissional. O que o profissional quer, o que o profissional deseja para a sua carreira, tá? Não existe o que é melhor. Existe o que é melhor para você, que se enquadra melhor no seu perfil, né? No advento das redes sociais, você pode sim desenvolver um portfólio, você pode divulgar o seu trabalho, né? E a melhor captação de clientes são pessoas físicas, né? Cliente, pessoas que querem construir casa, né? Porque geralmente a pessoa não conhece engenheiros, não tem acesso a engenheiros fáceis, então você precisa divulgar o seu trabalho. Então ali está uma grande dica, beleza? E pessoal, antes da gente encerrar esse vídeo, queria dar algumas dicas para projetistas, de projetista para projetista estrutural. Tente otimizar todos os seus trabalhos, não importa se você trabalha com projeto elétrico, hidráulico, estrutural, procure automatização. E o que isso quer dizer? Ferramentas computacionais, tá? Alguns softwares que eu vou ensinar para vocês, esse que é o software que eu utilizo, tá? Que é muito bom, tá? O primeiro software, o primeiro, o primeiro, esse é o mais conhecido, o F2. O F2, ele é desenvolvido pela PUC, tá? Ele é muito antigo, ele faz análise bidimensional, tá? Você consegue retirar esforço para pilar, para vig, para treliça, você calcula os momentos, as reações através das cargas e das características dos materiais. E é um software tão simples de utilizar e fácil que muitos profissionais graduados ainda utilizam justamente por conta da sua rapidez e praticidade, beleza? Segundo software, muito legal, P-Calc. O P-Calc, também é um software feito por uma universidade, e ele calcula pilares. Nele você lança as cargas, lança a ferragem que você quer trabalhar e analisa se está dentro. Ele faz a verificação de primeira e segunda ordem, os efeitos de primeira e segunda ordem. Então é bem interessante se você precisa calcular pilares, P-Calc. Agora a parte de lajes, um dos mais legais também, é o software Treliças da ArcelorMetal. Entra no link da ArcelorMetal e você vai acessar o software Treliças. Nele você calcula treliças GPS ou de lajota cerâmica. Ambas lajes, você tem os esforços, as reações, calculo negativo também, e você consegue entregar em um trabalho bem mais preciso. Tranquilo? Mais um software para você anotar, AutoMetal. Se você quer trabalhar com estruturas metálicas. É um software gratuito também, bem simples de utilizar. Ele é bidimensional, mas calcula as reações, calcula as treliças, também calcula os materiais. A gente dá uma lista de materiais que podem ser utilizados no seu projeto. Tranquilo? A partir de fundações, não existe um programinha gratuito, tá? Mas você encontra na internet várias planilhas, seja paga, seja grátis, que podem te auxiliar na parte desse cálculo de fundações. Beleza? E, pessoal, ah, mas e ferramentas paga? Aí temos o Eberic, que eu utilizo bastante. O Eberic, que é muito interessante utilizar ele para obras residenciais ou edifícios pequenos. Ele tem uma praticidade muito grande. O TQS é o carro-chefe, né? É uma bazuca aí do cálculo estrutural. E ele é muito interessante para obras mais complexas. Colegas meus que trabalham com obras muito complexas é o TQS. Depois temos o CPCAD, algumas outras ferramentas que também... O CPCAD, muitas pessoas gostam de utilizar ele para estruturas metálicas, né? Que traz um resultado muito bom de análise e detalhamento. Beleza? Então, fica algumas dicas aí se você quer começar a projetar e se você tem alguma dúvida em relação à área, deixe aqui nos comentários, pessoal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muita coisa bacana que a gente quer trazer. E, ó, o joinha que sempre ajuda. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho